Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, uma informação que eu acho que é o sonho de muita gente que é inscrita nesse canal, acho que é o sonho da maioria da torcida do Atlético. Vamos ler a informação que vocês vão entender o que eu tô falando, não é qualquer informação. Todo mundo sabe que a janela do futebol brasileiro está aberta para negociações internas, então até sexta-feira, clubes podem negociar seus jogadores. Não foi uma janela muito movimentada, daqui a pouco a gente já tem a janela de meio do ano, onde transferências internacionais vão ser permitidas, mas nesse momento só envolvendo o clube brasileiro. Tanto que nas últimas horas, algumas informações envolvendo até trocas foram vinculadas ao Atlético. Alex Santana por mosquito, Pedro Henrique por gemerson e exatamente sobre o Pedro Henrique que a gente vai falar. Informação do meu amigo Juliano Fusqueta, da Tretz, Fusquinha, pô, incrível, presidente da produção de conteúdo sobre o Atlético, botou o seguinte, atenção, o zagueiro Pedro Henrique deve sair mesmo do Atlético. Além das conversas com o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino e Botafogo entraram em contato com o Atlético para levar o atleta. A situação será definida até sexta, no momento o menos provável é que fique. Então assim, a gente está vendo algumas coisas que eu sempre falei aqui para vocês. A avaliação da torcida do Atlético é a avaliação do mercado e do próprio Atlético sobre o Pedro Henrique são avaliações diferentes. O mercado e o Atlético enxergam um zagueiro experiente, um zagueiro rápido, um zagueiro com bom passe, um zagueiro com boa técnica. E não que o Pedro Henrique não deixe de ser isso tudo, eu não estou aqui para chegar e falar que o Pedro Henrique é o pior zagueiro do mundo. Até porque não acho que seja, acho até um zagueiro de um bom nível. Só que, acho que para todo bônus existe um ônus. E o ônus do Pedro Henrique, ele é muito grande. O ônus do Pedro Henrique, ele é muito extenso, ainda mais para um time que está acostumado a chegar em decisões. Por que o Pedro Henrique no Red Bull, um Pedro Henrique no Botafogo, um Pedro Henrique em clubes, que não vão ter jogos decisivos a todo momento? Eu acho que é um Pedro Henrique que pode até ir bem. Acho que o Pedro Henrique pode assumir uma posição de liderança. A zaga do Botafogo está muito mal com o Barbosa e Raulter, a zaga do Bragantino também, desde que perdeu o Léo Ortiz, ainda está procurando esse substituto. Eu acho que essas defesas podem ter um impacto muito positivo com a chegada do Pedro Henrique. A questão é, por que eu acho que o Atlético deveria realmente negociar o Pedro Henrique? O primeiro de tudo, o clima. O Pedro Henrique não tem mais clima no Atlético. E olha que nem sou a pessoa que acredita que o Pedro Henrique foi o grande culpado pela Libertadores. Foi um dos culpados, mas o grande culpado eu ainda boto na conta do Filipão. Mas mesmo assim, a imagem da maior derrota da história do clube, da derrota mais dolorida da história do clube, está diretamente vinculada ao Pedro Henrique. Ponto. A imagem da derrota mais sofrida da história do clube está vinculada a um jogador que, cara, a gente sabe que está longe de ser unanimidade para a torcida do Atlético. Então ele já chega naquela final da Libertadores com muitos pontos de interrogação. Depois daquela final de Libertadores, então, não tem nem o que falar. É talvez o jogador menos benquisto hoje do grupo do Atlético. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal no clube, que é o momento de aproximação da torcida com o grupo, da torcida com o clube. Então, não ter Hugo Moura, não ter Pedro Henrique, não ter peças ali que geram esse tipo de afastamento, acho que faz muita parte desse processo de aproximar. A ausência do Pedro Henrique, de alguma maneira, aproxima clube e torcida e grupo de jogadores. E assim, tem outro fator. O Pedro Henrique também não é a nossa injustiçadíssimo. O Pedro Henrique, ele é um jogador que, durante essa passagem dele pelo Atlético, eu estava lembrando recentemente, tem muitas falhas consideráveis. O Pedro Henrique tem falha em semifinal de Libertadores, tem falha em semifinal de Sul-Americana, em quartos de final de Sul-Americana, que foram campanhas até mesmo de título. O Pedro Henrique, ele tem um histórico de lances, assim, de pura desconcentração, que a gente fica perguntando, cara, o que ele estava fazendo ali? Muito grande. Repito, é um bom zagueiro, mas um zagueiro com mental muito fraco. Um zagueiro com mental muito abaixo do que o Atlético precisa. Então, acaba criando um seguinte cenário. O Atlético tem um bom ativo para o mercado. O Pedro Henrique, eu acho que até seria legal para ele deixar o Atlético. O Atlético até tenta renovar para o Pedro Henrique, tá? As conversas estavam se estendendo, o Pedro Henrique recusou boas propostas. Se você for parar para pensar, Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino, Botafogo e Bahia vieram atrás do Pedro Henrique. Então, assim, é aproveitar esse momento. O Pedro Henrique já quase saiu para o futebol europeu. Eu acho que se ele não sair agora vai ser muito difícil você ter essa ruptura, que eu acredito que seja uma ruptura necessária. Só que aí você vai precisar ir no mercado. A partir do momento que você libera o Pedro Henrique, o Atlético fica com três zagueiros. Thiago Gamarra e o Kaique Rocha. Ah, tem o Marcão, tem o Beleze, tem o Luan Patrick? Tem, mas aparentemente o Cuca não pretende utilizar nenhum desses. Então, negociar o Pedro Henrique, eu acho que o Atlético deveria até tentar uma troca. Ah, com o Botafogo, não sei, não sei se tem alguma peça ali que faça sentido. A troca pelo Jamerson com o Atlético Mineiro, eu acho a melhor negociação possível. E digo mais, Botafogo e Bragantino aparecendo aos 45 do segundo tempo pelo Pedro Henrique, é até uma boa notícia nessa questão de troca ali com o Jamerson. Porque você criou uma pressãozinha para o Atlético Mineiro. Pô, Atlético Mineiro, você está pensando aí se quer ou se não quer o Pedro Henrique, mas tem gente batendo na minha porta. Mas, até reabrir a janela para o Atlético poder contratar outro zagueiro, cara, ia ficar um gap grande ali do Atlético só com três zagueiros. A gente sabe que o sistema defensivo é uma prioridade do Cuca. A gente sabe que o Cuca, desde que chegou, já falou em Veríssimo, já falou em Joaquim, já falou em uma série de nomes ali relevantes para a posição. Então, de certa forma, eu ficaria um pouco preocupado sobre o que a gente poderia esperar ali de um setor que ficaria esvaziado. A zaga do Atlético ficaria esvaziada a ser o Pedro Henrique, só que eu acho que é um passo necessário para depois a gente repor até com mais tranquilidade. Chegar um zagueiro mais novo, chegar um zagueiro para oxigenar o setor, até dar mais chance para o Gamarra, que é algo que a gente gostaria. Em nenhum momento eu sou contra negociar o Pedro Henrique, não. Quero deixar isso claro para vocês. Em nenhum momento eu me oponho a negociar o Pedro Henrique, não. Acho que o Pedro Henrique é uma saída que deveria ser, assim, pensada desde um primeiro momento. Mas tem que fazer tudo direitinho também para o Atlético não ter que improvisar na zaga. Se a gente tiver que improvisar, sei lá, não sei quem é na zaga. Mas dá para perceber que o processo de limpa continua. Hugo Moura, Pedro Henrique e outros que saíram desde o início da temporada. O Atlético está tentando ali fazer com que seu elenco fique forte o suficiente, com peças que não comprometam e com peças que, querendo ou não, querem estar ali. Valeu, pessoal? Vamos acompanhando essa situação. O tempo é curto, pode não dar tempo da negociação, mas a gente sabe que o setor de mercado do Atlético é muito rápido, então ele pode desenrolar essa situação de maneira rápida e imediata, assim.